Você quer conhecer 15 ações para não comprar de acordo com a nossa estratégia de curto e médio prazo do rastreador de tendências? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruxesson dos Sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional aos sábados, vamos falar sobre a nossa estratégia de curto e médio prazo do rastreador de tendências. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos, já que praticamente nós falamos aqui sobre as empresas que vocês pedem. Lembrando que a nossa intenção é mostrar como essa estratégia aqui funciona com praticamente todas as ações da Bolsa. Antes de falarmos aqui da semana, dos resultados e das ações, vamos dar uma olhadinha do Ibovespa até para a gente ver como está o mercado de uma forma geral. O Ibovespa segue operando fora daquele grande canal baixista que veio de 2021 até maio desse ano, quando nós tivemos o rompimento. Ele lateralizou, praticamente a cotação do Ibovespa hoje é de junho, do final de maio para junho. Então ele está lateralizado, mas a tendência principal é autista. Nós só vamos falar, pessoal, em tendência de baixa se o Ibovespa voltar a operar dentro desse canal. Caso contrário, nós continuamos com a expectativa do Ibovespa bater lá na casa dos 130 mil pontos. Eu lembro que essa estratégia do rastreador, ela une fundamentos, a gente faz um filtro fundamentalista e o gráfico vai apontar o momento de compra e o momento de venda e as operações costumam durar de três a seis meses. Ou seja, uma estratégia que apesar de curto e médio prazo é de baixo giro e é uma estratégia que tem apresentado ótimos resultados, não fechou nenhum ano negativo até hoje. Lembrando que o importante aqui é a gente entender que ela é uma estratégia com uma carteira. Tudo faz parte de um contexto, apesar da gente falar sobre as ações de forma individual. E no caso, a estratégia funciona como uma carteira de oito ações. Então o investidor vai pegar o valor, dividir por oito, cada um vai ter o seu valor, 10 mil, 20 mil, um milhão, enfim. E à medida que a gente for passando as operações, o investidor pode entrar nessas operações. Vou deixar o site aqui no link da descrição. Tem aqui os produtos da Capitalizo, tem o relatório de performance, que tem as nossas estratégias de longo prazo e tem as estratégias de médio e curto prazo, incluindo o rastreador de tendências, que é a estratégia que nós estamos falando nesse vídeo. Esse ano nós estamos com 26,77 contra 8,22% do Ibovespa. E no longo prazo seguimos bem acima do Ibovespa, mais de 2.500% contra 84% do Ibovespa, desde julho de 2017, que dá uma média de 59% ao ano para o rastreador, enquanto o Ibovespa teve uma média aqui de 9,16%. Eu vou deixar para vocês aqui também esse cupom, o Independência, que dá até 50% de desconto na assinatura completa, que tem a estratégia do rastreador de tendências também. E eu lembro, pessoal, aqui na Capitalizo tudo é feito em conta real, inclusive eu compartilho um bom quinhão ali do meu dinheiro junto com o dinheiro da minha família. Então o cliente consegue acompanhar como as operações estão acontecendo, tudo é registrado no sistema, vai para a PMEC, tudo é auditado, tudo é 100% transparente e confiável. E eu lembro, pessoal, que o gráfico não serve para adivinhar nada. Eu gosto sempre de comentar isso, porque esse é um grande erro que os investidores cometem, achar que o gráfico serve para adivinhar. Não, ele vai apontar uma tendência e o principal, ele vai apontar os momentos de compra e de venda. Então mesmo quem nunca viu um gráfico, como esse aqui, o gráfico da Marco Polo, que mais uma vez estava entre as ações mais pedidas, o que nós temos aqui é Marco Polo dentro de um canal de alta. A gente não sabe se a Marco Polo vai continuar subindo ou não. Agora, para vender Marco Polo, a gente só recomendaria a venda se ela perdesse o canal de alta aqui para baixo. Então o gráfico é uma ótima ferramenta nesse sentido. E hoje eu vou falar de ações como a Marco Polo, que não estão interessantes para compra, não porque a gente sabe que não vai subir, mas porque existe um risco de comprar de acordo com a nossa estratégia e também ativos que estão em tendência de baixa. Então o fato da gente falar ações para não comprar não quer dizer que elas não vão subir. Isso ninguém sabe, pessoal, o supermercado vai subir ou cair, ninguém sabe e a gente não precisa saber disso para ganhar dinheiro. No caso da Marco Polo, por que não está interessante para compra? Porque seria interessante se ela se aproximasse mais aqui da linha de baixo. A gente está comprado na Marco Polo na estratégia do rastreador e continua comprado. Vamos supor que ela fizesse esse movimento que ela fez aqui em abril, de ficar próxima à linha inferior, era bom para compra, porque se rompesse aqui para baixo, a gente venderia as ações. E a Marco Polo está subindo bem, a gente está com mais de 100% de ganho, a alta aqui desde dezembro do ano passado está em 179%. Mas não está interessante porque o risco retorno ainda não está bom. A mesma coisa que a Simpar, que é outro ativo que nós estamos comprados. A Simpar também está em uma boa tendência do ano passado para cá, está subindo quase mais de 60%, mas a mesma coisa. Ela está em um canal de alta, só que pode ser que ela bata aqui na parte de baixo do canal, assim como ela fez aqui. Se ela fizer esse movimento que ela fez aqui em maio, eu deixo circular ele, a gente pode, inclusive, recomendar novamente a compra da Simpar. Agora, se a gente comprar aqui, venderíamos só se saísse da linha do canal de alta. A gente perderia 14%, 15% aqui nessa operação. Então, nesse momento, para quem está comprado em Simpar, continua comprado, mas para quem não está comprado, a gente não recomenda a compra. Claro que isso aqui é tudo dinâmico, pessoal. Na semana que vem, os gráficos não vão estar dessa mesma forma que eu estou mostrando para vocês. Então, se a Simpar fizer um movimento interessante, a gente pode, inclusive, recomendar mais compra da Simpar. Não tem problema nenhum. Temos aqui a Suzano. A Suzano, a gente está posicionado em uma outra estratégia de curto prazo. Também está no canal autista. Ela fez o rompimento aqui de uma tendência de baixa. Ela vinha numa tendência de baixa, fez o rompimento. E está no canal autista, também subindo bem aqui desde abril, em torno de 36%. Mas a mesma coisa que o Marco Polo. Ela está no meio do movimento aqui de tendência. Está no meio do canal de alta. Se a gente comprar ela aqui, a gente venderia só se ela viesse abaixo aqui para fora do canal. Então, o risco hoje não está interessante. Mas a tendência é de alta. A mesma coisa. Para quem está comprado em Suzano, pensando no médio prazo, não tem preocupação nesse momento. Outra é BB Seguridade. A gente comentou algumas vezes que BB Seguridade estava interessante. Principalmente aqui nessa região de junho. Subiu um pouquinho. Subiu em torno de 8% para cá, mas a mesma coisa. Quem está comprado em BB Seguridade não tem por que vender, mas comprar aqui a gente venderia só abaixo do canal. Tem muita queda aqui, pensando em termos gráficos. Então, a tendência é de alta. Quem está comprado, continua comprado. E para quem não está comprado, não vale a pena, de acordo com a estratégia, comprar BB Seguridade. E essa é uma vantagem, pessoal. Quando a gente enxerga que está dentro do canal, fica dentro do canal. Porque é o que a gente busca aqui na estratégia do rastreador. E nesse sentido, como eu comentei, a estratégia é imbatível. Outro ativo é Vale. A gente fez vídeos falando sobre Vale, comentando sobre a questão da ação estar barata. Se a gente olhar aqui o gráfico semanal da Vale, vai ficar bem claro o que a gente vinha comentando. Que era interessante comprar quando tivemos o rompimento aqui no fundo, na casa do 61, porque estava próximo a um fundo bem forte aqui, que inclusive tinha batido no ano passado. Então, quem tem Vale, pessoal, mantém a Vale. Agora, comprar aqui já está mais arriscado, porque a gente venderia só abaixo do 61. E para cima, a Vale tem tudo para pegar lá os 93 reais. A mesma coisa, quem comprou, continua comprado, mas quem não comprou, nesse momento, a gente não recomenda a compra da Vale. Além disso, tem essa questão do gap aqui para ser fechado na casa do 72, que é esse buraco aqui que deixou no gráfico, normalmente ele é fechado. Quem está a comprar tem que se atentar ao fechamento aqui desse gap. É possível que ela dê uma recuadinha e depois volte a subir. Temos aqui via. Nós fizemos vídeo essa semana falando só sobre via. Eu comentei também sobre a questão de longo prazo de via. E numa visão mais de média e curto prazo, não tem nenhum motivo para comprar via. Queda livre, pessoal. Inclusive, a gente tinha colocado aqui, esperando algum momento que ela fizesse algum rompimento, que ela fizesse algum suporte, alguma coisa. Eu insisto, na semana que vem ela pode subir 200%. Nada, não está escrito em nenhum lugar que ela não possa subir. Mas não tem nada apontando alta de via. Nada. Não tem suporte, nem se a gente quisesse inventar alguma coisa aqui no gráfico daria. Ela precisa de algum tipo de força, romper uma barreira como esse canal de baixa. E é um baita canal de baixa, né? A pessoa é bem respeitável. Ele vem desde 2020 e de lá até agora, via caiu simplesmente 96%. Então, essa estratégia é boa em função dessa questão de segurança também, tá? Temos aqui a Petrobras. A Petrobras, a gente pode olhar também no gráfico semanal. Ela está em clara tendência de alta, né? Ela vem desde lá de 2020 em tendência de alta. A mesma coisa. Ela pode subir na semana que vem mais 50%. Mas, graficamente, se a gente comprasse aqui, a gente teria que aguardar uma queda de 36% para estopar de acordo com essa estratégia. Então, não faz sentido. Agora, quem está comprado em Petrobras, o pessoal segue comprado com uma visão de médio e curto prazo, tá? Não tem por que vender Petrobras nesse momento. E eu lembro, a gente explica tudo, né? Quando comprar, quando vender, como separar o dinheiro. E com 10 minutos por dia, super tranquilo, para seguir a estratégia. Eu olho lá às 11 horas no sistema. Pode ser visto também no Telegram ou no aplicativo, para ver se teve uma compra nova. E às 16 horas, para ver se teve alguma venda. Mas, como é uma estratégia que não tem muito giro, é super tranquilo. 5 minutos de manhã e 5 de tarde, eu consigo tranquilamente seguir a estratégia. Lembrando que qualquer dúvida é só contatar o pessoal do atendimento, né? Que eles sempre vão auxiliar a todos, tá? Temos aqui a Azul, que foi bastante pedida também. Azul em tendência clara de baixa, né? Uma tendência de curto prazo baixista. Tá caindo aqui desde junho, praticamente. 42% de queda. Não tem um fundo próximo, né? O interessante seria comprar aqui no rompimento. Poxa, Tiago, mas comprar no rompimento, a gente vai pagar mais caro do que agora. Sim, mas a gente vai pagar mais caro com uma ação que tá subindo. Olha a via ali naquela queda. Quantas vezes parecia que a ação ia subir e não subiu. A mesma coisa azul, ela pode dar uma subidinha e cair de novo. Porque a gente tem que lembrar que uma tendência de baixa vão ter dias de alta. E uma tendência de alta vão ter dias de baixa. Então, o mercado normalmente não trabalha só pra cima ou só pra baixo. Aqui vários... Dentro dessa tendência de baixa e de azul, nós tivemos vários dias de alta. Então, um dia não forma uma tendência. Então, é mais seguro sim comprar um pouco mais caro, mas num rompimento de uma tendência do que tentar adivinhar o fundo, que é coisa que a gente não faz nesse tipo de estratégia. Temos aqui a Mélios também. A Mélios enfranca tendência baixista. A gente viu ali que ela quase fez um rompimento de tendência de baixa, mas não conseguiu firmar, não teve a confirmação aqui. E por isso que o gráfico funciona, porque isso aqui são barreiras psicológicas. O preço tem memória, porque são as pessoas que estão apertando compra e venda. Nesse momento, a mesma coisa. Não tem fundo, não tem nada. Seria interessante, como o caso ali de azul, como o caso devia ter algum tipo de rompimento pra cima do preço. Temos aqui também Exetec. Exetec a gente comentou durante algumas semanas. A gente praticamente conseguiu mostrar aqui aos sábados a tendência de alta de Exetec, que veio desde março e foi finalizada agora. Subiu mais de 80% com essa tendência. E o que aconteceu, pessoal? Acabou a tendência de alta. Rompeu aqui pra baixo. Confirmou aqui nesse dia. A gente espera perder a mínima da confirmação. Então, nesse dia aqui, no dia 31 do 8, ela fechou 22,04. Nesse outro dia aqui, no dia 1 do 9, ela fechou praticamente no mesmo preço. A gente não teria estopado. E aqui no dia 4 do 9, teria finalizado a operação. O preço chegou a cair mais um pouco. Quase subiu. Isso pode acontecer. A gente recomendar a venda e a ação voltar a subir. Mas isso não importa, pessoal. O que importa é o ganho ou perda de cada posição. E depois voltou a cair. Nesse momento, nada se fazer aqui em Ezetec. A construção civil pode recuperar. Ok. Aqui o foco é o gráfico. E o gráfico não aponta nada nesse momento de compra de Ezetec. Já aqui a Kepler, pessoal. A Kepler é mais um exemplo de ação em tendência de alta. Ela tinha divulgado resultados ruins. Mas depois engrenou a tendência de alta de maio para cá. Já está com uma alta de 72%. E a mesma coisa. Ela está batendo lá na parte de cima do canal. Comprar agora é muito arriscado. Porque a gente teria que esperar ela cair uns 17%, 18% para fazer a venda das ações. Então, quem está comprado, continua comprado. E para quem não está comprado, a gente não recomenda a compra. Lembrando que os stops médios nessa estratégia são em torno de 8% e a média dos melhores ganhos em torno de 60%. E a taxa de acerto, pessoal, histórica é de 70%. Eu gosto sempre de comentar isso porque vai ter perda. Vai ter perda. Vão ter períodos bons, períodos ruins. Apesar do nosso resultado ser fantástico, tem momentos que a estratégia está boa. Tem momentos que a estratégia não está boa. É importante que o investidor incorpore isso também. E é uma estratégia que tem uma questão de risco-retorno bastante interessante. Porque a gente consegue se proteger. E quando o mercado está em tendência de alta, a gente consegue surfar a tendência de alta. Qualicorp também bastante pedida. Deixa eu até tirar aqui. Nada a se fazer em Qualicorp, pessoal. Ela vem caindo desde fevereiro, janeiro de 2021. Quase 90% de queda. Não tem fundo, não tem nada aqui. A mesma coisa a gente recomenda segurar. E seria até mais interessante ter algum tipo de rompimento desse grande canal baixista. Aqui nós temos Irani, foi um dos destaques de alta dessa semana. Muito parecido ali com a Kepler. Está batendo lá na parte superior do canal de alta. Olha que ela não teve força para romper esse canal aqui para cima. Que seria estar em uma tendência de alta dentro de uma tendência altista. O que demonstra ainda mais força. Mas nesse momento aqui é muito arriscado para comprar. Porque a gente só venderia se ela caísse em torno de 30%. A mesma coisa. Quem tem Kepler, desculpa, quem tem Irani, pensando no médio prazo, se ela não romper na semana que vem aqui para cima, não é errado reduzir, que seria vender metade da posição. Mas não tem por que se desfazer de toda a posição pensando no curto e médio prazos. E para quem está fora, continua fora, porque graficamente o risco é muito alto. Então, reiterando, o bom seria comprar aqui. Olha quantas vezes o preço bateu na linha. Quanto mais bate na linha, mais ele reforma isso aqui, que essa linha é uma linha forte. Temos aqui Santander. Santander também bastante pedido. Acho que o Santander dá até para o pessoal colocar aqui no gráfico semanal. O Santander tem um fundo muito forte aqui, para quem gosta de comprar suporte, na casa dos 25. A gente não compraria agora nos 26. Esperaria bater nos 25 e voltar a subir mais um pouco. Mas nesse momento aqui está feio o gráfico de Santander para a compra. E o Ziminas, a mesma coisa. Acho que o Ziminas foi a mais pedida por vocês, nas últimas duas semanas. Está no grande canal baixista. Aqui é no gráfico semanal também. Desde ali de maio de 2021 até agora, uma baixa de 66%. E olha como o Ziminas já está mais próximo aqui do rompimento no semanal. Pessoal, aqui ela teria que subir em torno ali de uns 7% ou 8% para romper. Como ela lateralizou, é um tipo de compra boa. Caso ela rompa aqui para cima, porque ela vai estar próxima do fundo. Nós temos um fundo bem desenhado aqui na casa dos 6,50. Então, rompendo aqui, vale a pena comprar o Ziminas. Mas nesse momento, não. Nesse momento, quem está de fora, continua de fora. E para a compra, não deveria estar comprado pela estratégia do rastreador. Está certo? Então, não esqueçam, pessoal, de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que a gente fale na semana que vem. E, obviamente, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem um e-mail para a gente, contratorrobocapitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no ato. É só mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!